Tem ponto hoje com ela, Luanda, do Torrada Torrada. Eu fico com vontade de dar uma mordida já. Porque tem tanto tempo que pôr no pão. Não, fica tranquila. Você não é de trigo. Eu também não sinto muita falta de pão. Se deixar, eu já vou começar a falar de comida. Eu falo muito de comida. Pois é, não. Então vamos falar de outro tipo de comida. De ser bem comida, por exemplo. Luanda, muito melhor! Olha lá, já abriu o apetite de geral. Que tá aí, do outro lado. Você fala de comida, a tradicional, mas a comida tradicional se mistura com a comida daqui muitas vezes, vai? Ah, acho que é a questão do desejo, tentação, é tudo ali, né? É, coisa que você põe na boca também, né? No sexo você põe tudo na boca, a comida vai pela boca, né? Culinária afrodisíaca, por exemplo, é uma coisa que te desperta interesse? Não muito. Nada. Como assim, nada? Nunca pesquisei, nunca me interessei. Jura? Mas nem minimamente, assim? Você sabe o básico da culinária afrodisíaca? Nada, nada. Você não sabe, por exemplo, que ostra em tese dá tesão? Já ouvi falarem também, mas nunca fui pensar a verdade. Pimenta, não. Não, a pimenta, ela tem o lance de... ela acelera o teu metabolismo, né? Ela é termogênica. Mas então, isso eu sei. Mas vem cá, de novo, comida e brincadeiras sexuais, assim. Eu ia falar, você já, por exemplo, começou a namorar, já que você tem blogs culinários, pegando o bofe pela boca, no sentido do apetite, assim? Porque tem isso, né? Você prepara um jantar especial. Eu tenho namorado. Você está namorando? Sim, e ele cozinha. Ah, então, no caso, foi ele que te pegou. Ou não? A gente se pegou. Independente da comida. Quando a gente começou a sair, eu cozinhava, mas eu morava com meus pais, então eu cozinhava mais em casa, assim, fazia mais doce. Só que a gente era muito jovem, assim, que a gente demorou pra começar a namorar dela. Ah, você se conhece há muito tempo. Você namorou há quanto tempo? Eu não sei te dizer. Média, assim. Um lance de uns oito anos. Nossa, então, mas você falou que vocês demoraram pra ficar, vocês conhecem desde a infância? Não, o lance de oito anos é que a gente começou a namorar, não tem. Entendi. É um rolo que tá aí. É. Entendi. Daí a gente namorou sério, daí a gente terminou, daí a gente namorou de novo, daí ele mudou de cidade. E ele sempre cozinhou também? Sempre. Sempre cozinhou? Ele é mais velho, desculpa perguntar. Não, ele é um ano mais novo. E ele sempre cozinhou por quê? Porque ele morava sozinho em São Paulo, daí ele cozinhava. Você lembra, em algum momento, de alguma refeição feita com uma segunda intenção, assim, de finalizar? Acho que todas, né? Todas? Se tá só nós dois, vamos só... Frita um ovo aí, morção! Não, ele sempre faz coisas elaboradas, assim. Sempre? Gente, você se deu muito bem? Tipo, você nunca dá uma caprichada? Dá por obrigação ou não te sobra nem tempo? Pra fazer alguma comida, assim? Você consegue? Você consegue? Só quando ele tá... Ah, não quero hoje. Daí eu vou lá e faço alguma coisa. O que você gosta de fazer? Eu gosto muito de qualquer coisa com legumes. Eu gosto de... Mário Gomes também, que é um cara que adora uma cenoura, né? Tem uma história que ninguém esquece, mas voltando... Pra você, que com certeza nunca enfiou uma cenoura no rabo, né? Podia apostar que não. Nem nenhum outro vegetal, imagino. Nem frutas. Nem frutas, só vem a cabeça banana, uma fruta adequada. Adequada? Adequada, né? Mas não. As pessoas podem preferir uma bilinjela, mas já é um desafio maior. Não é uma fruta também. É puxado. Puxado! 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 Então, quando eu tava na escola, eu tinha esse problema de babar. Muito... Eu sou muito... Eu sou muito desastrada. Nossa, menina, você baba em que circun... Vamos pontuar isso dentro? Tipo, comendo um sanduíche. Ou você tá comendo uma batatinha com ketchup, daí cai o ketchup. Ah, não é babar só a sua baba. Foi meio desastrada na hora, assim. Entendi. Não é que a gente tá conversando e de repente escolhe um fio de babas. Não, não, não. Saliva, assim, não. É comida mesmo. Não, porque baba tá muito mais ligada à saliva. Inclusive... Melhorou muito agora. Melhorou. Não é aquela baba, gente. É aquela semeleca. Olha que legal. Ficou até sexy isso. Porque o homem gosta, né? Quando você se meleca com fluidos corporais. Inclusive falavam que dava pra descobrir o que eu tinha comido porque tava sempre no meu cabelo, assim. Entendi. Resquícios. É, muito... Ainda sou muito desastrada. E daí eu comecei a evitar sair para jantar, entendeu? Não, não podia chegar nisso. Não é pra tanto. Não dava. Daí eu fui crescendo e falei... Adolescência é uma merda, né? Põe a pilha e você compra. Você fica tão na noia, você começa a evitar. Daí eu pensava, tá, vou sair com um cara. Lanchonete. Não vai dar. Sorvete não vai dar. Sushi. Vai espirrar shoyu, vai ser um desastre. Shoyu pra todo lado. Temac. Imagina comendo... Temac não é legal. Eu comecei a fazer uma lista de várias coisas que você não podia comer quando você fosse num encontro. E o que que dava pra comer? Salada. Fica verdes no dente. Também não dá. Daí eu fui fazendo essa minha lista de... Dentes. O que que dá pra comer? Não dava pra fazer. Doce. Daí eu decidi beber. Gente, tudo... Por que que você não tem um canal de coquetéis? Sério? Tipo, drinks. Eu fazia drinks na torrada. Mas... Drinks com? Drinks, assim. Só que daí era uma galera muito nova que assistia. Eu comecei a virar referência. Tipo, uma pessoa bêbada lembrei de você. Eu já parei. Então aquele esquema de sair com você pra beber pra te pegar era o melhor esquema que podia ter na vida. O melhor esquema. Era melhor você sair pra comer, na verdade. Sem a intenção no fim da história, né? Vamos lá. E aí